O ISD, ele é uma jornada de todos nós, ele nunca vai ser uma jornada independente, solitária, nunca vai ser, mas por enquanto o cenário que a gente observa ainda é muito departamentalizado. Ah, é o departamento da Onar, é o departamento do fulano, e eu faço a provocação que se você quer saber o nível de maturidade de uma companhia dentro desses aspectos, é que quando ela for se posicionar em relação a esses aspectos, ele não vai chamar o Red de Sustentabilidade para falar. Qualquer pessoa da companhia, em especial os executivos, se sentiram confortáveis a falar. Construção de sentido, SG é um negócio totalmente abstrato, não sei o que é, não consigo compreender, não sei nem por onde começar. Ah, Onar, eu estou gostando desse SG. É essa mágica, construir sentido. A CIDADE NO BRASIL Nas 100%